Quem vai todo pra cá? Braça! O pó, nesta Wisconsin Pô, no seu nível, não estão de, mas o tempo Que eu senti a não-noite de passar Quero sentir o meu amor, um bom jovio, mesmo que eu E a minha minha ideia pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar